Dia de SUVs maravilhosas pra você que assiste a TV do carro aqui na WBMotor, gente, o melhor. Todas elas têm dois anos de garantia e tem sabe o que? Teto solar, é isso aí, Merson? É isso mesmo, Ana. Vamos começar aqui pela nossa Sportage 2015, tá, gente? Vamos lá. Esse carro com teto solar, detalhe, panorâmico também. Maravilhoso. Esse carro lindo, espaçoso, confortável, tá saindo hoje no preço bacana de R$ 94,8 mil. E qual que é o ano mesmo da Sportage? Esse carro 2015. Gente, o carro tá impecável, tá? Vamos falar agora de Tracker, que sempre tem o seu lugar, também bastante espaçosa a SSUV. Fala mais pra gente, Emerson. Exatamente. Essa é a Tracker LTZ, tá, 2015. Carro aí completo também com teto solar, multimídia, bancos em couro, câmbio automático. Esse carro tá saindo hoje a R$ 77,8 mil, Ana. Gente, não acabou não, tá? Tem HR-V também com teto solar. Parece a versão Touring, aquela versão completíssima, né? Essa aí é a versão Touring, motor 1.5 turbo, Ana. Maravilhoso. Teto solar e panorâmico também. Custo-benefício, 1.5 turbo? Exatamente, que é um carro espaçoso, carro com potência de motor e um carro super econômico. E ainda é Honda, né? E ainda é Honda. Honda é Honda, né, Ana? É lógico, fala o preço pra gente. Esse carro tá saindo hoje a R$ 144,800, Ana. Ou seja, além de três belíssimos carros, três carros com ótimo também custo-benefício, você tem aqui na WB Motors, preços super acessíveis. Vem aqui conversar diretamente com o pessoal, vai ter facilidade pra você levar o carro dos seus sonhos. Não perca tempo e vem pra onde? Vamos repetir? Vem pra WB Motors. Vem pra WB Motors.